Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amun Invest. Fundos imobiliários que custam apenas R$10,00 ou fundos de base 10. Vamos saber! Então pessoal, antes de a gente saber mais ou menos quais são os principais fundos de base 10, eu gostaria de pedir, gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo, comenta para nós, tem essa série de fundos de base 10 que eu vou apresentar para vocês. Quais fundos você já tem? Você já investe em fundos de base 10? Comenta para nós aí que seu comentário é muito importante. Compartilha esse vídeo com as pessoas que você conhece, ajuda a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Contamos atualmente com 3.278 inscritos e almejamos alcançar 5.000 inscritos até o final do ano ou quem sabe até janeiro. Se você quiser nos ajudar nessa meta, se inscreva no canal. Temos também a opção seja membro. Clique no botão azul e descubra mais. Tornando-se membro do canal, você vai fazer jus a benefícios exclusivos, tais como acesso antecipado a vídeos, você vai fazer benefício a grupo de estudo, um grupo fechado do Telegram, dentre várias outras situações. Então clique no botão azul e nos ajude na evolução e crescimento do canal. Vamos saber a respeito dos fundos de base 10. Esse vídeo, ele é um vídeo resumo e superficial. É só um vídeo para apresentar os fundos, os principais aí de base 10. Tem mais um que está de fora aqui, que é um NVHO, que eu tirei. Ele é de hospital e ele está mais de R$10, tá? E tem um fundo que possivelmente vai estar nos próximos vídeos. Ele é o APTO11, é um fundo de base 10 também, que vai vir a mercado de tijolos e vai investir em apartamentos para alugar. Então, os fundos atualmente de base 10, os principais pelo menos, aqui estão. A gente tem BLMR11, é um FOF, é um fundo de fundos. Esse fundo custava R$100, teve suas cotas desdobradas para R$10, ele nasceu de base 100 e caiu para base 10. E como todos os FOFs, ele vem bem descontado aí. Na data que eu gravo esse vídeo, ele está sendo negociado a patamares de R$7. R$10. Kizu, mais um fundo de fundos, ele também era de base 100, foi desdobrado e atualmente está sendo negociado a um patamar de R$7,52. SCPF é um fundo de shoppings, é um fundo que sofreu bastante no momento pandêmico e as suas cotas atualmente estão sendo negociadas a R$8,11. Tor de 11, Tordesilhas da Hectare, é um fundo de desenvolvimento, é um fundo híbrido que tem papéis, equities e muitas outras situações a respeito desse fundo e está sendo negociado a R$9,80. Em relação a isso aqui, o seguinte pessoal, com exceção do SCPF11, eu tenho vídeo aqui de todos os demais ativos aqui no canal. Caso você queira um vídeo atualizado de algum desses ativos, você pode pedir que eu vou tentar trazer aqui para vocês, tá? Continuando, VSLH11, que é o Versailles, também da Hectare, está sendo negociado atualmente a R$9,97, é um fundo de papéis aí. Se a gente for observar bem, a maioria desses fundos são fundos de papéis e tem dois fundos novos que eu vou deixar para falar quando chegar neles aí. MXRF11, é um fundo aí da XP, de base 10 também, um dos mais antigos do mercado, ele está sendo negociado atualmente a R$9,98. VGHF11, é um fundo da Valora, de Red Fonds, também de papéis, só que ele é um fundo inovador, é um fundo que tem também ações, ele tem PIDICS e tem muitos outros ativos diferenciados aí no seu portfólio, está sendo negociado a R$9,99. MCHF11, é um fundo da Mauá, é um fundo que foi lançado como fundo de papel, mas ele está atuando como um FOF, por quê? Ele tem somente FOFs no seu portfólio, tá? Não tem CRIs ainda. Aqui está errado aqui, a nomenclatura, está massa, ele se chama MCHF11. Por fim, a gente tem dois fundos aí do setor agro, dois fundos fiagros. Esses fiagros não são fundos imobiliários do agronegócio. O fiagro é um fundo constituído para investir e fomentar o setor do agronegócio. Então, a gente tem atualmente, tem um outro fundo que eu vou até trazer um vídeo aí, um fundo de base 100, que já está negociando na bolsa, um fiagro de base 100, tá? Mas, de base 10, nós já temos dois fiagros, que é o RZAG11, que é da Risa. Finalmente, esse fundo anunciou o rendimento. Eu achei baixo, né, para início, mas como o fundo está alocando recursos, provavelmente, a gente vai ter que esperar sair o seu primeiro relatório gerencial. Inclusive, quando eu tiver relatório gerencial dele, eu vou trazer um vídeo atualizado a respeito desse fundo. Eu trouxe um vídeo somente do Pipeline, da época da oferta, ainda não trouxe um vídeo atualizado, porque não tem ainda relatório gerencial dele. Ele anunciou 7 centavos, que dá um yield de pouco mais de 0,7, tá? Ele está sendo negociado a 9,29, ele é de base 10, caiu bastante também. E, por fim, a gente tem um XPCA. É um fundo da XP, do agronegócio, e ele também caiu muito de base 10. Ele ainda não anunciou rendimentos. Vamos aguardar para ver se ele vai anunciar agora para dezembro. Vamos à frente. Agora, a gente vai ver cada um desses aqui, novamente. Como eu antecipei, as informações são superficiais. Caso você queira, basta digitar o código do fundo mais a MUI Invest. Você vai achar vários vídeos atualizados a respeito desses fundos aí. Vamos lá. PLMR11, que é um FOF da Blu Macau, 701. A gente observa que eu só trouxe o gráfico aqui de 30 dias, porque se eu trouxesse o dos últimos, o mais longo, ele teria o desdobramento e isso aqui ficaria mais irrisório. Por que eu quero trazer o gráfico atual do fundo? Para a gente ver que ele está numa tendência de queda, saindo de 7,80 no mês de novembro, para o início de novembro, para agora patamares de... Chegou a bater 6,92 e atualmente está 7,1. A gente vê como a máxima 97,50, contudo, aqui foi antes do desdobramento. Então, a gente pode pensar 9,75. Em termos de distribuição, ele estabilizou-se nesse patamar aqui de 6 centavos e meio aí. Vamos à frente aí. Vamos lá. O próximo da lista é o Kizu. Ele é um fundo aí da... Que Lima é a gestora e ele segue o Suno 30. É um índice semelhante ao IFIX, mas foi um índice feito e elaborado pela Suno. Hoje ele é uma casa de análise, é gestora também, ele tem fundo imobiliário e outras situações. Está sendo negociado a 7,52, teve como mínima 7,10, máxima 15 reais na época que ele estava desdobrado, era 150 reais a cota aí. E o que a gente observa? Em abril do corrente ano, esse fundo foi negociado a patamares estratosféricos. Voltou a patamar um pouco mais aceitável na casa de 10, 11 reais e agora vem com tendência de queda como todo o mercado. Está sendo negociado esses patamares aí de 7, 7 e pouco. Note que esse fundo fez uma entrega atípica quando ele veio ao mercado. Depois ele entregou alguns valores acima do normal, porque era um momento em que conseguia fazer giro de carteira muito fácil. E agora atualmente o fundo estabilizou-se na casa de 6 centavos. Vamos à frente. O próximo ativo é o SCPF11. É um fundo de shopping de base 10. Interessante. É o primeiro fundo de tijolos que a gente vai ter aí de base 10. E vai ter, como eu já antecipei, o APTO11 também, que vai ser um fundo de base 10. O que a gente observa aqui? Ele foi negociado agora a 8,11, muito próximo das mínimas, mas já chegou a ser negociado a 10,25 no último ano. E já chegou também a estar sendo negociado a patamares próximos a 16 reais. Em razão do momento pandêmico, o fundo agora estabilizou-se nesses patamares de 8, 9 reais. O que a gente observa aqui? Que por questões de momento pandêmico, o fundo ficou alguns meses sem entregar, tanto em 2020 quanto em 2021. A gente observa que o fundo, geralmente em fevereiro, faz algumas entregas extraordinárias. É algo comum, provavelmente é o que o fundo apura nos meses pós-dezembro. Então, acredito que seja reflexo disso. A última entrega do fundo foi de 1 centavo, mas já chegou a entregar um patamar um pouquinho melhor. Vamos à frente aí. O próximo ativo é o Tord11, é o Tordesilhas, fundo da Hectare. É um fundo que oscila muito a distribuição de seus rendimentos. Ele está sendo negociado a 9,80, muito próximo da mínima de 9,77 e teve como máxima estratosféricos 13,13 no último ano. Então, a gente vê que o fundo teve esse pico aqui de 13,13 em dezembro do ano passado, mas de lá para cá, o fundo, como todo o mercado, vem em queda. Ele chegou a ser estabilizado uma época a 10 reais. Mas, recentemente, esboçou uma recuperação, chegando quase a 11 e aí ele teve esse recuo novamente e agora está sendo negociado a 9,80. Em termos de entrega, como eu disse, a última entrega do fundo foi 0,08 para novembro. Vamos aguardar o anúncio de dezembro, né? E anteriormente, em outubro, ele anunciou 0,20, que inclusive foi a sua maior distribuição. A gente observa uma oscilação, tanto para cima quanto para baixo. Ele não mantém estável a entrega dos seus rendimentos aí. Eu fiz um vídeo bem recente a respeito dele. Caso você queira saber, digite aí tord11 e a Mu Invest que você vai ver aí, tá? Vamos para o próximo. O próximo é o VSLH11. Atualmente, junto de Equitari e o HCTR, é um dos queridinhos da minha carteira. É um fundo que veio ao mercado com bastante ágil, um fundo que nasceu na base 10, atualmente está sendo cotada 9,97, teve como mínima 9,78 recentemente e a máxima foi 12,79. Esse fundo nasceu nessa base de 12 reais, quase 13 reais, nasceu com bastante ágil, mas como todo fundo de papel, inevitavelmente ele teve um recuo para a casa dos 10 reais e está lateralizado nessa faixa de 10,50 e agora de 10 reais. As entregas do fundo são entregas também não tão retilíneas, mas ele tem entregue recentemente 15 centavos. Ele entregou 15, mês passado 18, mês retrasado, né? Novembro ele anunciou 15 centavos, outubro 18, 15, 12. Então, sim, ele tem entregue nesses patamares aí de 15 centavos atualmente. Vamos aguardar o próximo anúncio aí. Acredito que vai ser um anúncio aí no mínimo de 15,18 centavos novamente. Vamos à frente. MXRF11 é um fundo aí da XP de base 10 também, um dos mais antigos do mercado. Esse fundo a gente vê que as entregas dele são entregas um pouco mais constantes, né? E o que a gente observa? Atualmente o fundo está mais ou menos estabilizado nesse patamar de 8 centavos. Mas a gente observa o seguinte, que no decurso do tempo é um fundo que já chegou a entregar mais de 8, mas também ficou entregando abaixo de 7, 6 centavos. 2018 também não foi um bom ano para o fundo. Em 2019 esse fundo fez algumas entregas bem expressivas aí. Talvez em razão disso o fundo chegou a atingir o seu pico histórico. Então ele está sendo negociado 9,98, mínima de 9,91 e máxima de 10,80. Mas em novembro de 2019, que era o momento do ápice dos fundos imobiliários, do mercado, a bolsa, esse fundo atingiu estratosféricos mais de 14 reais. Algo bem fora do normal. E após o momento pandêmico, que jogou as cotas desse fundo para pouco mais de 8 reais, o fundo estabilizou-se nesse patamar de mais ou menos 10 reais aí, tá? Vamos à frente aí, próximo fundo. O próximo ativo é o VGHF11, é um fundo de papel. Está sendo negociada 9,99, teve como mínima 9,48 e máxima 10,16. É um fundo recente, então não teve tanta oscilação. E ele está orbitando agora nessa faixa, está um pouco mais estabilizado na faixa de 9,50, 10 reais. As suas entregas, a gente observa que o fundo vem conseguindo ter entregas crescentes. Ele entregou 10 centavos no primeiro mês, depois conseguiu entregar ali 12 centavos. E ele está estabilizado agora nesse patamar de 15. Vamos aguardar o próximo anúncio aí para saber a respeito. Salvo engano, ele anunciou mais 15 centavos agora para dezembro de novo, se eu não me engano. Então acredito que seja o terceiro mês seguido, estabilizado nesse patamar de 15 centavos, ou seja, 1,5%, que é um yield bem expressivo. Próximo ativo. Próximo ativo é o MCHF, é o fundo da Mauá. Atualmente ele está atuando como um FOF, como eu disse, 10 reais. 9,65 é a mínima, 10,90 é a máxima. Por estar atuando como um FOF, é um fundo que não caiu tanto as suas cotas, impressionantemente. Então assim, note que ele está bem estabilizado nesse patamar dos 10 reais aí, mais ou menos, né? E ele tem apenas 4 entregas, 4 anúncios de dividendos. Todas as 4 no patamar de 10 centavos. É um fundo que, pelo seu relatório gerencial, ele tem um potencial de entrega maior, e esse fundo vem fazendo caixa. Vamos aguardar aí, para a gente ver se o fundo vai conseguir entregar esse caixa que ele está fazendo, ou se esse caixa acumulado vai acabar ficando para a taxa de performance, tá? Vamos à frente aí. Próximo ativo. O próximo ativo é o XPCA. Tanto o XPCA quanto o RZAG, são dois ativos que eu só fiz o vídeo inicial deles, mas ainda não tem um vídeo sobre o relatório gerencial. Assim que o fundo anunciar o relatório gerencial, eu quero trazer o quanto antes um vídeo atualizado desses fundos. Eu quero acompanhá-los de perto. Então o XPCA é um fundo que foi lançado na base de 10, mas rapidamente teve uma queda bem expressiva nas suas cotas. É um fundo que veio a mercado recente, mas ele está sofrendo bastante. Então atualmente ele já está sendo negociado aí a 8,94. Está abaixo de 9 reais, mais de 10% de deságio já. Ou seja, só por esse fator, talvez já pode ser uma excelente oportunidade. Vamos à frente aí para saber o próximo ativo. Novamente, reitero que o XPCA e o RZAG são fundos não fundos imobiliários do agronegócio. São fiagros. Esse fiagro, o pessoal acaba falando isso aqui tudo, fundo da cadeia produtiva do agronegócio. Mas eu prefiro falar fundo de investimento do agronegócio aí. Não é um fundo imobiliário que investe no agronegócio. Vamos à frente. Por fim, a gente vê o RZAG. Está sendo negociado a 9,29. E a gente observa o seguinte, que é um fundo também negociado com deságio. Ele vem na base de 10. E teve uma queda bem expressiva. E esboçou até uma pequena recuperação recentemente. Chegou a ser negociado lá com as patamares de 9 reais. No primeiro mês, esse fundo frustrou um pouco os seus cotistas. Eu também sou cotista desse fundo, porque ele veio ao mercado anunciar que não teria rendimento no primeiro mês. Então, ele não entregou nada. E agora, no segundo mês, foi como eu disse, ele anunciou 7 centavos de dividendo. Baseado em uma cota de 9,29. Isso representa um yield de 0,75. Vamos aguardar os próximos meses para a gente ver o quanto que esse fundo vai performar. Acredito que esse fundo, tanto o RZAG quanto o XPCA, são dois ativos que devem investir em crédito do agronegócio, em CRAS, Certificados Recebíveis do Agronegócio. E, por isso, são créditos semelhantes aos CRIs. Dito isso, acredito que esses fundos vão funcionar como fundos de papel do agronegócio. E aí, eu tenho uma expectativa que eles consigam ter um rendimento bem expressivo. bom, vamos à frente. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer é um vídeo atualizado dos fundos imobiliários de base 10 e que eu gostaria de pedir e reforçar novamente. Por favor, deixe o like no vídeo. O objetivo desse tipo de vídeo é mostrar que hoje você já teria uma carteira amplamente diversificada, caso você quisesse, com 10 ativos. Ainda existem outros ativos ali próximos de R$10, que eu optei por não trazer, porque são ativos, pelo menos na minha concepção, muito ruins. E eu optei por retirar o fundo que está de hospital, o NVHO, se eu não me engano, porque ele é acima de R$10, e como a gente já tem 10 ativos distintos, optei em trazê-lo apenas estes aí. Comenta para mim, destes ativos, quais que você tem na sua carteira? Eu só não tenho o fundo de shopping, o SCPF e o XPCA por enquanto. Todos os demais ativos eu tenho ou na carteira pública do canal ou na minha carteira privada. Então é isso. Por favor, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajuda a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Nos ajude na meta de 5 mil inscritos. Para isso, se inscreva no canal e ative o sino para ser notificado de todos os vídeos. Muito obrigado aos 3.278 inscritos e vamos firme e forte rumo aos 100 mil. Torne-se membro do canal e nos apoie financeiramente. Muito obrigado a todos os membros do canal e caso você queira saber, clique no botão azul e descubra. Você vai ver que o valor é pequeno, é baratinho, não vai te onerar, mas para a gente vai fazer uma enorme diferença. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, que tenham uma boa tarde. Fui! Artlist.io Artlist.io Music Licensing Reimagined E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri